Salve galera! Beleza! Hawking Night! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do início ao fim! E galera, no capítulo de hoje vamos fazer aqui a caverna, que se não me engano é um artefato Peck, né? Que em português acho que é matilha, um negócio assim, né? Eu conheço ele como Peck, beleza? Partiu? O estilo passa aqui, será? Passa, eu tirei meu... Vamos ver aqui... Aquele gaminho, né? Porque não dá pra enxergar nada nessa cave. Isso, mas a cave é bem fria e eu vim de ghillie. Eu tô meio amei, eu tô de boa. Tem que fazer rapidão, velho, tem que fazer rapidão. Ele já está ali, já não está mais tão rápido assim. Nossa, o seu bicho está brilhando, velho. É porque eu estava guardando aqui. Aqui, se eu não me engano, ele não passa nessa virada aqui, ó. É, ele não passa, o cristal não deixa. Realmente aqui vai ter que guardar. Sim. Olha o friozão, olha o friozão que a gente está. Caraca, eu esqueci que era frio. Aí eu lembrei bem na hora. Eu falei, hum, era frio essa caverna. Eu esqueci que o guard... Eu taquei aqui. É. Beleza. Eita, aqui eu tenho que tacar. Ai meu Deus, sai bicho. Pelo amor de Deus. Vai dando a frente matando que eu já estou indo atrás. Porque não tem calma. Estou tirando. Estou com medo de cair e usar os bichos em você, sabe? Tira aí porque é morcego, né? Eu não consegui conseguir. Nossa, realmente se pegar raiva aqui vai ser uma coisa bem chata. Não cai aqui já, que corta muito caminho. Beleza. Gente, eu estou quase o plano já para o 89. Era o 89 que a gente vai conseguir já fazer depois a mesa, né? A mesa, como é que está falando? É... fogão industrial. Fogão industrial, verdade. Três coisas que estão fazendo falta para a nossa evolução. Fogão industrial, bancada química e criou frio. Sim. Aqui não tinha uma notinha? Não tinha uma notinha aqui? Não? Não tem. Tipo, a caverna é bastante SP, né? Se a gente pegasse uma notinha aqui, adiantaria bastante a nossa... Ih, já não passa aqui não. A caverna é apertada essa, né? É que elas foram feitas. Beleza, então. Partiu. Tomara aqui. Quer inventar ela aqui de novo? Ah, velho. Vamos começar a andar e atacar quando achar mob. Porque, meu Deus do céu. Tinha ele entalhando tudo aqui. Tem umas partes muito largas e umas partes... É aqui, ó. A notinha, é real. A caverna ali embaixo. A caverna em cima dele assim, é. Aperta aí. É, viu? Aperta na hora certa e você não toma nem de queda. A chance de tomar é bem maior do que ele não tomar. Beleza. Ó, 600 segundos. De XP dobrado então, né? Por que dobrado? Por causa não tinha. Você não pegou? Calma, eu não tô conseguindo acessar. Peguei. 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 Peguei por dentro aí, é isso. Ah, tá. Eu achei que tu tava falando que tinha dobrado o XP. Ah, dobrado por causa que eu peguei. Não tinha, não tinha. Não tinha dois XP. Eu, sim. Eu achei que você estava falando. E tinha dobrado que já dava, entendeu? Tá escutando alguma coisa. Nossa, aqui já dá pra escutar a artefata. Você consegue escutar? Sai de perto. Sai de perto. Me... Você vai tomar um daninho louco, hein? Vou correr. Porque aqui é frio. Será que tem um canto que não é frio? Se a gente tem um canto que não é frio. Você não pegou nenhuma poção naqueles barulhos não, né? Eu acho que... Não, não tem poção. Dropzinho. Desce aqui... Já... Eu vou ficar aqui, não. Eu vou ficar aqui. É que se você esperar aqui eu já consigo pegar o artefato. Voltar. E aí dá pra gente correr antes de você morrer. Não, eu não vou morrer. Não? Entendi. Eu tô com zero fome. Beleza. Quando chegar nessa parte aqui, a gente tem que achar um buraquinho na parede. Mas eu nunca sei se é naquele lago aqui. Mas acho que é aqui onde tem esse... Eita, um escorpiãozinho. O Halk. Desculpa, eu não, né? Essa pilar aqui no meio de cima. A galera me critica que eu deixo meu personagem passar fome, mas é assim que eu me curo quando dá carta. Sim. Ah, tem umas notinhas secretas também. Vamos pegar lá, galera? Pegar a notinha secreta? Se não me engano, tinha que voltar até aqui. E aí tem... Não. É, mais pra trás, eu acho. E aí tem uma passagem pra direita, onde a gente vira sempre descendo aqui. Lá tem uma notinha que... Muita gente nem sabe o que... Aqui, ó. É. Espera um pouquinho que falta 18 segundos. Nossa, quase que eu fui direto. Tipo, ela tava bem na viradinha que eu queria. Nossa, se tu pega agora, ela lascou. Calma, não dá ré, não. Fica parado aí. 10 segundos. Vai mudando pra frente. Que aí eu fico na distância onde ela não pega raiva. 4 segundos. 2, 1... Passou. Passou. Se a culpa do teu personagem não estivesse zerada, eu teria morrido, gente. Eita. É, sério mesmo. Por isso que tu não pôs comer baixo. É, só que aqui vai ter que guardar... Nossa. É tão baixo o teto que eu fiquei bugado dentro dele. Beleza, vamos... Ó o besourinho, mas chega de novo Vai ter que dar o pulinho aqui Vai atacar o bicho Tá escutando esses bagulhinhos aí, é melhor atacar o bicho Beleza, aqui galera A gente precisa atravessar Aí aqui tem essa notinha, tá vendo? Bem escondidinha aqui Pisei nela Então aqui vim nessa caverna Lembra que tem essa passagem Auxiliar aqui onde você consegue pegar Ele é na 11, tá? Quem for até pegar todas as notinhas e tal Tem essa aqui, fica escondidinha aqui Então beleza, bora voltar porque aqui não é O caminho do artefato E realmente você só vai pra pegar a notinha Será que dá pra pular aqui? Oxi, ela vai bater a cabeça aqui aí Deixa eu ver se dá pra pular Dá pra pular sim, só que você vai bater a cabeça aí Aí, beleza então Meu Deus, vou ter que fazer a curva aqui Calma aí Ele vai te matar Aí tá É melhor eu tankar os morcegos Então, veio aqui Fez o esqueminha Vira pra esquerda Porque lembra que a gente mudou aqui A gente inverteu aqui a direção Eu acho que se eu pegar a raiva também eu morro Porque... Pela vida que eu tô Ih, sorte O piloto spawnou, velho Meu Deus do céu Tá... Não, calma aí É É pra cá Acho que eu peguei um terceiro caminho Na verdade Aí aqui... Também tem uma notinha por aqui, ó Eu não lembro onde Mas tem uma notinha também nessas ruínas aqui Aqui, ó Você achou? Peraí Onde que ela tá? Aqui, ó E a notinha é do mamute Top Então são essas três O que eu me lembro São essas três notas aqui Nessa cave Então, beleza Deixa eu ver aqui Tá Agora a gente vai ter que atravessar Que vai estar cheio de pirães Uns bichos Cheio de um bicho fraquinho Você pode vir aqui, ó Tipo, dar um mergulhinho e voltar, sabe? Aí as pirães vêm aqui Nessas doidas Aí você tenta Algumas morrem Tipo, saindo da água Aquela ali morreu, tá vendo? Aí vai fazendo isso Daí a gente pega Dá um mergulhinho assim Aí volta E os bichos vêm aqui Nessas doidas Tras de vocês E você vai depois matar eles Tá, morreu bastante Aqui já Vamos mergulhar Vou pegar esse Esse itemzinho aqui Protege aí Hum, uma telinha de carbonemis Boa Ó a piranha aqui Verdade, né? Então aqui, galera A gente vai ter que Subir Cadê aquela passagem Ali, ó Vai ter essa passagem aqui, ó A gente vai ter que subir nela Dá pra fazer um Um gato aqui Como é o nosso gato? A gente vai ter que deixar ele um pouco Pra direita Pra esquerda, assim Aí você pula Foi isso Eu vou guardar ele agora Pra Gabi conseguir também Ficar nesse lugarzinho E pular Beleza Ela vai pular agora Pro lado aqui E consegue guardar o dela também Depois a gente pula na água Sei lá Então, beleza Ali já vai ter o artefato E a gente vai ter concluído a caverna Depois é só voltar aqui A milhão Então eu vou pegar, velho Vou voltar na velocidade da luz Eu não vou parar pra nada Pra matar os bichos Porque Nossa vida tá baixa E se a gente for morrer Vamos morrer lá Na esperta da beira Peguei aqui Só que o respawn dele É um pouquinho demorado Às vezes ele spawna Dois, às vezes ele não spawna Mas por enquanto Um tá bom, né Porque senão a gente vai morrer Se esperar aqui outro Então bora lá Agora vamos no speedrun aqui Vamos a milhão Pra tentar voltar na caverna Pra não morrer, beleza? Porque como a gente esqueceu A roupa de De frio A gente foi uns espertinhos, né? Vão ter que sair A milhão agora, velho Tá Deixa eu ver se a Gabi Tá me seguindo aqui Tá de boa No speed, hein? No speed, vai Tá, já errei um pulo aqui Beleza? Eu também Pula pra cá Meu Deus Já caga muito Já pula pra cá Aqui, ó Vai Bora, bora, bora Aqui é aquele caminhozinho secreto Que a gente pegou a nota Então dessa vez A gente não vai pra direita A gente vai pra esquerda, né? Tem os dois caminhos aqui, ó Ali era o outro caminho Então vamos subir Aqui ele ainda passa A gente buga em tudo Aí ele passa ainda de boa Pode passar Aqui vai ter que escalar Volta, 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 volta Eu pensei que ele passava aqui Mas não passa Então dá pra escalar aqui, ó Dá pra escalar por ali É, era bom ter guardado Só porque aqui a gente entala, né? Se alguém tá lá atrás Guarda e passa nessa parte inteira Se não tiver nenhum bicho, né? É, aqui dá pra correr até em cima, né? É, o problema é que você parece Se é algum bicho É, talvez valha mais a pena A gente ter um inditila Porque a gente vai ter guardado Ele umas duas, três vezes Se não tiver nenhum bicho É melhor ir correndo mesmo, velho Qualquer coisa você joga ele Sim, vamos correr, vamos correr É que é só um monte de passagemzinha É, o problema é que você vai botar Customize as cavernas, galera Se você tiver... Subindo É o caminho certo Se você tiver descendo Tipo, sub... Meu Deus do céu Vai pulando pra não tomar raiva Vai pulando pra não tomar raiva Foi O que? Não, não, não Ah, que susto Achei que amassado todos Por isso que eu pulei Foi, peguei raiva Já era, acabou Boa Olha, só falta seu escorpiãozinho Mata ele Tá, beleza E a aranha? E aí agora vamos... Nossa, mano É, vamos subindo, vamos subindo Vamos subindo Ó, é mais difícil Tomar raiva quando você está pulando Assim, ó Porque o bicho meio que ele não atinge Na direção do seu player Na altura do seu player Olha, dá pra fazer esse gato aí Ué, ainda está na metade da vida Eu por causa daquela raiva Ah, se você pula, desmonta Você consegue passar Ei, Rob Você aí Tá de boa Olha pra minha vida por causa da raiva Nossa, a Gabi está muito morta Pode ir na frente Pra não perder tempo Só vamos, só vamos, velho Mas já está quase saindo da cave já E essa cave, velho, é muito longa Pra cá já não tem mais bicho Depois dessa pedra aqui Depois dessa pedra ali Não spawna mais bicho Então eu sei que Pode até tirar a pokebola da mão, velho Já está piteiro na mão, né Não brincadeira A gente vai voltar de Tila mesmo Agora que eu lembro que a Gabi está sem voador Então bora lá Até a gente estava sentado de piteiro Aí eu falei Não, então é melhor Vamos só de Tila mesmo, né Que aí os dois ficam na minha velocidade E é isso aí Dá aquele lagzão, né De fim de caverna E é isso aí Caverna concluída Estamos com o nosso artefato agora Nossa, que susto Eu pensei que você ia morrer por rápido Estamos com o nosso artefato aqui Da Alcateia Não é da Matilha É da Alcateia, tá Que é o artefato do pack E é isso aí, galerinha Se curtiu esse vídeo Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal do Gabi Que também tem muito vídeo E é isso aí, então, galerinha Valeu, falou E fui! E fui!